Música Vamos embora, esse samba, vou dançar a música, minha musa, vamos, quero ouvir, quero ouvir É Munchechê, é Munchechê, é Munchechê, é Munchechê, é Munchechê É Munchechê, é Munchechê, é Munchechê, é Munchechê Desperte desejo, me galhe com beijo, amor que bom, amor ganha Um amor que não tenha capricho, que me jogue no lixo, esmarque meu bem Eu vou encontrar, eu quero esse amor, mas eu quero esse amor Uma mão, uma luz, uma luz, uma vida, se for que eu tenho saída Então quer calmo no meu coração, não importa, quero encontrar o amor É melhor do que a solidão, eu vou voar, voar, voar Vou encontrar, eu quero esse amor, mas eu quero esse amor Eu vou voar, eu vou encontrar, eu quero esse amor, mas eu quero esse amor Eu vou encontrar, eu quero esse amor Vai, 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 vai Eu vou Eu vou Eu vou Chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, chiclete pra grudar no meu ouvido Pra tocar no coração, na boca da minha pisa Chiclete pra ficar amarradão, pra grudar no teu juízo Pertoma! Pertoma!